Ela tem inimigos. Carla Zambelli dizendo que tinham que me prender, prender os petistas. Dá voz de prisão e leva... Ela vai confirmar aqui... Voz de prisão. Voz de prisão? Quem é o senhor pra dar voz de prisão pra mim? Carla Zambelli nos desagatou na lanchonete. Ela tem amigos. Quero a ela como se fosse uma filha. É um candidato do plano federal que acaba. Não provém que eu sou não contra as mulheres, eu vou votar na Carla. Tô gravando esse pequeno vídeo em apoio à candidatura da Carla Zambelli pra deputada federal. A Carla foi a primeira ativista que entrou em contato comigo para subscrever o nosso pedido de impeachment. Uma brasileira com um B, tamanho desse estúdio, bem maiúsculo mesmo. Boa noite, Carla Zambelli. Você já a conhece. Você sabe que ela encara os corruptos de frente. Aí a gente vai te colocar na cadeia, viu, Carla? Logo, logo você vai virar ré. Que ótimo, óbvio. Ótimo, ótimo. Deberto, eu vou te dar uma coisa. A gente vai trabalhar pra tirar cada um de vocês do poder e colocar na cadeia cada um de vocês que acabou com o Brasil. E fica claro aos olhos do Brasil. Fica, né? Fica claro que o PT roubou bastante que agora ele vai cair, né? O que você ainda não sabe é que ela é a sua candidata a deputada em 2018. Ela continuará sendo a sua voz, mas a partir de 2019, ninguém mais poderá expulsá-la do Congresso. Com tudo que vocês assistiram, vocês estão vendo que o Brasil está em guerra. Eu quero continuar sendo a sua voz agora dentro do Congresso. Carla Zambelli, 1710. Para a deputada federal pelo Estado de São Paulo. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. É uma guerra política, uma guerra de segurança e nós precisamos de soldados valentes no campo de batalha. Porque o Brasil tem jeito. Não, 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 não